Bom dia, veja quais são nossos destaques do Informa Alfenas 1ª edição. Dia das Mães se aproximando e comerciantes apostam em promoções e variedades de produtos e preços. Casos prováveis de dengue crescem em Alfenas. A Associação Atlética Alvorada faz sua estreia em casa pela Copa Regional de Futebol Amador. Time de Alfenas recebe a seleção de Poços de Caldas no campo do Alfenense. Você nos assiste pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook e no nosso canal do Youtube da TV Alfenas. Informa Alfenas é logo mais ao meio-dia. Até lá!